Além do Sol fez um superchat aqui também para o Trilha. Muito obrigado, Além do Sol TV. Ele perguntando aqui, Trilha, é verdade que o clipe de Estranho e Amor foi cancelado por uma decepção amorosa? Como foi ver o Renato gravando Tempestade? Não, é verdade. Nunca ouvi falar disso. O clipe de Estranho e Amor não foi cancelado. É. Eu também nunca li nada a respeito. Não. E como foi ver o Renato gravando Tempestade? Então, continuando aquela conversa... Continuando aquela resposta. Continuando aqui. Tudo isso, gente, é um grande parênteses dentro daquela resposta. Então, vocês estão vendo o meu gesto, né? É isso. Foi muito sofrido para mim ver ele gravando Tempestade. Eu... Eu lembro que numa das noites eu voltei para casa e aí estava com a minha namorada, sim, a minha namorada gostava muito do Renato, gostava muito da Legião. e... E... E ela... Ela, assim... O que que... Aí a gente já tinha apagado a luz para dormir e aí eu estava ali de olho aberto ainda e... não estava bem, né? Aí ela, assim... O que que foi? Eu falei, o Renato não consegue mais cantar. E aí ela... Ela desmoronou. Ela... Eu comecei a sentir a cama vibrando do choro dela, assim. Então... Eu fui vendo ele perder a voz até o momento dele e não consegui mais cantar. Fisicamente não saí mais a voz. É... Isso me destruiu, assim. E... Me destruiu quem... Inclusive, quando a Marina perdeu a voz, quando eu soube que a Marina perdeu a voz, eu chorei na mesma hora. A Marina perdeu a voz no ano 2000, 2000. E era uma coisa muito recente também. Então, eu falei, nada mais triste que um cantor perder a voz. E a Marina agora ela recuperou a voz quase completamente, mas ao longo de 20 anos. E ela está cantando. Consegue ter uma emissão muito boa nos shows. Mas, assim, com muito tratamento e bastante... Bastante estudo, bastante dedicação. Eu acho... Então, eu tive esse impacto ao longo da produção do Tempestade até o momento que ele não conseguia mais cantar de fato. Então, acompanhei ele do auge ao fiozinho de voz, o último fiozinho de voz que ele voltou lá para... Ele voltou ao estúdio para tentar refazer a voz e... que ele queria cantar de novo alguma música. Se eu não me engano, foi Soapar, se for que ele mudou a letra, ele fez questão de mudar a voz. ele ainda conseguiu cantar alguma coisa, mas logo em seguida disso ele não... não saía mais. Não saía mais. Aí ele... ele pegou e... ele foi embora. Foi depois desse dia que ele me... teve aquele telefonema que eu já descrevi. Que eu já descrevi. Não, o computador voltou. Acabei conseguindo. Foi depois daquele dia que eu peguei o celular da minha esposa para fazer... para tentar acessar e aí não precisou. Quando eu cheguei aqui o computador já estava... já estava funcionando. Já estava funcionando. Deve ter sido muito doloroso realmente para você, para o Dado, para o Bonfá, para o Rafael, que também fez... O Dado, ele já estava... O Dado já sabia, o Bonfá estava... estava mais... fora, assim, do ambiente da gravação. O Bonfá chegava... estava chegando mais no final. Mas eu via que o Dado, ele estava sentindo muito. Ele já... Quando eu lembro da vibe do Dado e do astral do Dado, o Dado que me falou. Eu falei, o que houve com o Renato? Aí ele falou... Você soube através do Dado, pela primeira vez. Do Dado, depois... O Renato te falou. Chegou lá um fiapo, ninguém viu o Renato desse jeito. Não existe foto, não existe... Graças a Deus, não tem nada desse período. Ele chegou lá um fiapo de gente assim e aí não conseguiu. Não conseguiu cantar, cantou um trecho só. e aí o Dado me falou. Eu falei, o que está acontecendo com o Renato? Ele falou, o Dado falou assim, está com o bichinho do Han Han. Para falar da AIDS. E aí foi... um outro momento assim tão forte quanto esse foi quando o Dado me chamou para ouvir a... O Dado é um gênero, o Dado é um gênero. Ele me chamou para ouvir a última estação. Uma outra estação. Uma outra estação. Ah, é. E aí quando chegou o Sagrado Coração, sem a voz, eu simplesmente desmoronei ali. assim foi... Eu falei, nossa, mas isso é a falta dele, isso representa a falta dele. Já falei isso chorando, aí fiquei chorando. Então, esses dois discos, eles são primos, na verdade, é o mesmo repertório e essa... uma outra estação, eu nunca ouvi, nunca tinha ouvido, sem ser nesse dia aí. Eu ouvi daquela vez para aquela outra live que a gente fez. Foi quando eu passei a ouvir. E aí que eu percebi o quão é bem feito esse disco. O quão o Dado sobre montar a ordem e a sonoridade que tem esse álbum, a sonoridade que o Tom Capone fez. Tirou. É um momento que nenhum de nós gostaríamos de vivenciar, assim, e você estava lá tão perto. E aí